Nesta quarta-feira 24, o Tufão Gaeme e uma monção do sudoeste trouxeram chuvas fortes para Manila e região e províncias do norte nas Filipinas, levando as autoridades a interromper o trabalho e as aulas. Já nesta quinta-feira 25, a polícia anunciou que o Tufão deixou pelo menos 20 pessoas sem vida nas Filipinas. As imagens foram compartilhadas por moradores nas redes sociais. Acompanhe. 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 Grave. De acordo com a notícia, as fatalidades ocorridas em Manila e nas províncias vizinhas resultaram de afogamentos, deslizamentos de terra, eletricações, enquanto chuvas torrenciais alagavam Luzon, a ilha mais populosa do país esta semana. O tufão Gaeme carregou consigo rajadas de ventos que atingiram 190 km por hora. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!